O amor não tem que ser uma história O princípio, meio, tudo e fim Você olha pra mim e é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim, cada vez mais te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Uma história com o princípio Tem um sinal de número Não, não, não tem princípio Vai! O princípio Obrigado! Obrigado!